Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, cara, ou nem mesmo o que eu ia fazer, tá bom, E aí, pô, já cheguei no meio da correria aqui, é, eu estou fazendo o terceiro final, né, que é com a luta exatamente igual ao do segundo final, então não vai ter tanta coisa assim de norma, né, não tem nem como ter a opção de outra equipe, eu vou usar a espada de gelo, e vai ser, pô, a espada de gelo funciona muito bem quanto a ele, cara, tira uma belíssima quantidade de dano, e também, dessa vez eu estou com o acessório certo do Chrono, então eu não vou precisar tanto ficar, é, recuperando a mana dele, o MP dele, Eu vou sair matando ele sem nem, não vou precisar de gelar, Mas se eu ficar assim, ele acaba sendo meio que mais demorado, né, Entendi, eu acho que o melhor, na real, é eu ficar alternando, Porque o Chrono é muito mais rápido que a, na real, ele não é muito mais rápido que a Marley, não, Ah, inacreditável, Agora que eu lembrei que a Marley também está bem rápida, né, eu botei vários pontos de, Bem na doideira, eu botei vários pontos de, é, velocidade nela, Ah, super éter, super éter, Ah, agora vamos lá enfrentar a segunda versão do nosso queridão aqui, devorador de mundos, Lavos, Bora, 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 Sem conversa, sem perder tempo, Acelera ele aí, E vamos chamar o Luminar, muito Luminar nessa vida, Acelera ele aí, Agora vai agradar mega00 Acelera ele, Bographicamente com o mouth no meu capítulo, Vamos lá, Ice 2, esse passinho ele é mais poderoso que o outro, enquanto isso o Chrono sozinho fica no Luminaire, quando vem a vez da Marley, usa o Ice Sword. Podia ter usado Ice Sword, mas acho que quando o Chrono carregou primeiro eu fiquei empolgado. Aí, mais um braço destruindo. É cara, agora sim o Chrono usando... Seu verdadeiro potencial, que fica tipo, escroto né cara, porque além de ele estar muito rápido, ele não está gastando um ano. Olha só a quantidade de golpe que eu já usei e tipo, dou com 56 de MP. Será que eu consigo derrotar ele antes de ele dar algum golpe, sei lá, muito absurdo? Se não me engano ele vai soltar um golpe de inferno já já sabe? Vou aproveitar então, não, não preciso de cura 2, só preciso de cura mesmo, porque a cura dela já tirou 800 e tanto. Ah, foi bem perto. Vamos ver quanto isso vai tirar. É, eu acho que ia matar. Como se não matou, ia tipo, deixar ele bem perto da morte. Ah, burro. Que burrão. Pra mim estava com um golpe duplo ali já engatado, mas não foi isso que aconteceu. Aê, derrotado. É isso, já estamos aí já para encarar essa terceira versão do Lavos, que é o que é esse astronauta maluco aí. Vamos lá, frenese, vou usar, vou até abordar a mesma tática que eu tinha feito da última vez. Para de relar ele, que é isso, nem rebondando. Calma, esse bagulho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, agora que está aqui está assim, eu vou botar você... Opa, já usa a luminéia, e você... Eu vou acelerar nele. Burro! Muito burro! Caramba! Eu não tava achando que ela fosse morrer assim com cedo não! Caraca! O golpe tirou muito dela! Já reviveu? Que isso! Ah, então usa a Lumineia logo! Que aí a Malia sim quer reviver! Eu sei o que eu vou fazer com ela não, mas eu acho que eu vou usar... Cadê? Mega Eishir! Que isso? Você vai matar o Crono? Não! Glória a Deus! Agora eu só preciso da Marlin pra dar um tiro nele! Pra eu poder usar a Lumineia! Ele tá com a defesa baixa ainda então eu tô tranquilo! Ah, coisa chata mano! Acabei de usar um item pra recuperar meu HP inteiro! Aí você vai e vai cortar meu HP na metade! Tá de sacanagem! Eu acho que não falta muito que no meio morrer! Ah, desgraçado! Na hora exata! Ué, nem sabia aqui! Ok, desgraçado! Ok, desgraçado a defesa então eu posso tocar os aralhas de novo! Eu usei a espada de gelo 1? Não sei porquê! Eu usei a espada de gelo 1? Não sei porquê! Esse par aqui não é tanta diferença, né? Um tira 2.500, outro tira 1.900? Em relação a... Ao uso de MP, né cara? É até mais vantajoso! Agora é só amassar ele! Reviveu? Reviveu os dois! Ah, mas isso não é desculpa! Vambora! Falta pouco pra ele morrer! Ainda dá pra defesa baixa! É só eu continuar aqui, massacrando ele que uma hora vai! Au! Lele não tapa! Tá, mas eu não morri! Se eu não morri, então dá pra continuar batendo! Bora, bora, bora! Cara e coragem! Cara e coragem! Mais um tapa! Agora morre! Ah, achei que eu não ia chegar nesse ponto, né? Mas assim, tenho certeza que falta muito pouco pra ele morrer! Se ele não morrer com esse golpe, ele vai morrer com um próximo! Ah, ele restaurou a defesa dele! Nem sabia! Ah, então usa uma cura em você só pra garantir! Que eu vou ter que matar alguém pra poder fazer ele descer a defesa dele! E, obviamente, eu vou no mais fácil de matar! E, obviamente, eu vou no mais fácil de matar! Agora é só esperar ele descer a defesa! Agora é só esperar ele descer a defesa! Ah, lá diminuiu a defesa! E vai ser o suficiente pra ele morrer! Ou não! Sabia! Uh, mais uma vez esse chefe finalizado! Numa sequência, assim, absurda, né cara? E, bem! As próximas vezes que eu vou fazer... As próximas, né? Eu vou estar já com três peçonagens! Então vai ser, tipo, muito mais rápido! Ué, mas aparentemente não deu em nada, né? Não teve nenhuma mudança! Ué, a gente tá meio vazia por aqui, né? Princesa! Vamos vestir a nossa defesa de novo! Deixa-me ver quantos pontos de prato você tem! Não! Esse lugar tá muito estranho! Aí, ninguém me reconheceu! Meu pior não tá aqui! Só falta a minha... A minha maquiagem! Princesa! Vamos ver a nossa defesa de novo! Tem algo estranho aqui! Vamos voltar ao castelo! Todo mundo fala de maquiagem, disfarce, etc... Pai, os habitantes estão agindo extremamente! Acalme-se, Naja! Onde você esteve? Eu percebi que você tem se vestido por aí como gente normal novamente! Todo mundo vive dizendo isso! O que isso significa? Você sabe muito bem! Eu não sei que tipo de jogo você está fazendo! Mas não há necessidade de você continuar se vestindo assim! Deve ser desconfortável! O que isso significa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara tinha... Tinha câmera para filmar coisa nessa época! Isso é muito doido! Nessa época não em 1995... 94 sei lá! Mas... Na idade média! Esse final é muito bom! Então é isso! Tipo... Todos os descendentes são meio sapos! Porque... A princesa na idade média... É furry! De visto que não tem pelo! Estranho! Estranho! Mas ok! Quem... É só vou fazer com o animal em si que está tranquilo! Foi... Foi aceitável! Mó linguadão! Não! Então é esse! Mais um final finalizado! E... Bem... Final finalizado! Já estamos agora... É o terceiro ou quarto final? Acho que esse é o terceiro, né? Então... Diria que já fiz 25% dos finais! Isso é incrível! E bem... No próximo episódio vou estar seguindo a história novamente para poder... Bem... O próximo final... Ele é só... Quando eu chegar na... Como... Na parada? No fim dos tempos novamente! Pela primeira vez no caso! Então... Até o próximo episódio! É nóis!